... O que é que você está me arrangando? Saludos, Farol! Saludos, Farol! Vamos, defiendam a roupa aqui para o que umas! Bebe, bebe, contentos! Bebe, 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 bebe! Compartilhe! Estão para associação do que está! E o papá? Vamos com o papá de novo! Oh! Eu tenho um vídeo para os equipamentos. Primeiro vídeo do meu canal. E seguimos. Diga duro. E seguimos. 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 Diga diferente. Diga diferente. E seguimos reproduciéndolo. Diga que se llama la iglesia. Que se reproduzca. E seguimos. E seguimos. E seguimos. E seguimos. Luz. E seguimos. E seguimos. E seguimos. E seguimos. Se me está enojada. Eu acho que vamos servir. Ok? Porque é de quatro.